Olá, olá, meus amores e minhas amoras! Eu estou aqui de volta com mais um vídeo do T-Sims Freer Play, certo? Como de costume, né? O meu canal aqui no YouTube é focado no T-Sims, né? Então, vamos lá! Nesse vídeo, irei fazer a missão residencial vista oceânica. Vale por dois dias, viu, galerinha? Então, vamos lá! Leia a revista Casa, Jardins e Lhamas. Vamos aqui nas nossas revistinhas. E vamos clicar nessa opção Casa, Jardins e Lhamas. Vou dar aqui um bolinho só para expirar esse sim aqui. Eu vou botar ele para fazer alguma coisa, para não incomodar aqui a gente, viu? Pronto! Eu vou adiantar o dela. Ligue para o corretor de imóveis de um telefone. Clica no telefone, clica na opção Ligar para o corretor de imóveis. Adiantar. Assista a caçadores de imóveis em uma TV. Tá, eu vou fazer o seguinte. Vou botar ela para invernar. Eu vou adiantar o dele. Vou clicar na TV e clicar na opção Assistir a Caçadores de Imóveis. E agora eu vou adiantar. Tome uma dose dupla de café. Clica na cafeiteira e clica na opção Dose Dupla. Adianta. Chame um sim para o parque. Eu vou lá na cidade. Tem um sim aqui no parque já, viu gente? Mas se vocês não tiverem, levem um sim ao parque, ok? Faça o leilão falso com os patos no parque. Clica no palanque e clica na opção... Não, não é aqui, não. Clica nos patos. Clica aqui no lago. E clica na opção Figir, leilão com os patos. Lave as mãos na pia. Deixa eu só dar um bolinho aqui para inspirar ele. E agora eu vou lá na casa da Mari, ok? A Mari está dormindo, mas o marido dela está lá. Então, clica na pia e clica na opção Lavar as mãos. Adianta. Construa a imobiliária. Vou lá na cidade. A imobiliária, geralmente, ela fica aqui no canto. Aqui, ó, piscando. Vamos construir. Consiga um emprego como corretor de imóveis. Vocês pegam sim e colocam qualquer um para trabalhar, viu? Eu vou botar o James como corretor de imóveis. Faça um sim dançar com o aparelho de som. Eu vou lá na casa da Mari, porém lá não tem aparelho de som. Mas aí a gente compra. Vou aqui na lojinha. Vou na opção Eletrônicos. E vou comprar aqui um aparelho de som, viu? Espera aí. Pronto. Vou comprar esse. Não precisa ser nenhum bonito. Clica no aparelho de som e clica na opção Aleatório, não é isso? Deve ser esse. Eu vou adiantar. Pronto. É aleatório mesmo. E a missão foi concluída. Parabéns. Você desbloqueou o residencial Vista Oceânica. Você pode encontrar as novas propriedades perto da casa da cidade sim. Esses lotes residenciais têm ainda mais espaço para os seus filhos construírem as casas dos seus sonhos. Ok. Parabéns. Por cumprir a missão em tempo recorde. Você desbloqueou o refúgio praiano. Ele deve ser construído em um lote vazio perto da costa da cidade sim. Ok. Pronto, gente. Essa missão vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E espero que estejam gostando. Sugestões? Deixem nos comentários ou entrem em contato comigo. Lá pelo Pandinha Gremes do Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Curta, comenta e se inscreva no canal. E ative a opção de sininho. Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. E beijos!